Olá amigos da TV Justiça, vocês acompanham a partir de agora a audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a Lei Seca. A audiência é realizada em dois dias e contará com a presença de 30 palestrantes. Hoje estão previstas as apresentações de 13 especialistas sobre a Lei 11.705 de 2008. A abertura do evento será feita pelo ministro Luiz Fux, que é relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.103, que ainda será julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Na realidade, representa um dos mais proficos instrumentos através do qual a sociedade dialoga com o Poder Judiciário. É de sabência que algumas questões demandam um conhecimento interdisciplinar que escapa sobremodo àquilo que se impõe a um membro ou integrante do Poder Judiciário. Comentávamos agora há pouco que a figura das audiências públicas e do Amico Escuro tem servido muitíssimo para engrandecer e esclarecer todas as cortes incumbidas da definição de problemas que são muito macro, problemas jurídicos, mas problemas interdisciplinares. Isso tem ocorrido com bastante eficiência e essa também é a nossa finalidade na elaboração dessa audiência pública, cuja finalidade é amuliciar o plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da D.4103, que tem como tema exatamente a constitucionalidade da Lei nº 11.705, denominada de lente seca. Nosso escopo, no primeiro momento, vem exatamente representado pelas indagações que nós formulamos, aqueles que vão expor. Temos interesse não em sabermos aspectos jurídicos, que isso competirá ao plenário, sobre se é possível ou não impor alguém que produz uma prova que acabe sendo aproveitada contra o próprio fator. Mas nós temos o interesse em sabermos cientificamente o nível de alcoolemia que pode levar à incapacidade do condutor de um veículo, se eventualmente a ingestão de remédios ou até de alimentos podem também gerar esse tipo de incapacitação, o grau de eficiência dos meios de aferição que têm sido utilizados, se há outros meios não invasivos ou invasivos, enfim, matérias extremamente técnicas. Como não pôde estar presente, o professor Carlos Varela nos mandou aqui uma manifestação. E dela eu apenas vou pensar alguns aspectos para que nós ouçamos sua semestre, o Presidente Supremo, de novo dela, e depois possamos iniciar. O professor Carlos Varela comenta que, como todo brasileiro, tem alguns hábitos. No almoço, nos fins de semana, de brindar e beber alguma coisa. Mas ele diz, feita essa premissa, quero deixar claro o favor que a lei seca presta ao trânsito brasileiro. Diz ele, sejam insensatos. Tenta melhor para ingerir uma droga que comprovadamente altera os reflexos motores do equilíbrio e da percepção especial de objetos em movimento e sair por aí pilotando uma máquina na qual uma pequena desatenção pode trazer a consequências fúnebres. O ponto de afirmar que dirige melhor quando se bebe é absolutamente uma insensatência sobre vários ângulos. Ainda que a pessoa se afire em ter a maior resistência aos efeitos sonológicos exatamente depois que bebe. São expressões que nós encontramos em lugares comuns. afirmar o doutor Drauzio, pode ser que você tenha preocupações sociais com a queda de movimento nos bares e com o desemprego no setor. Ajudando com essa lógica, nós temos que ir mais longe. Como as estatísticas dos hospitais públicos têm demonstrado nos últimos fins de semana, poderá haver desimposto também entre motoristas e ambulâncias, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, agentes funerários, operários que fabricam cadeiras de rodas. Ano passado, em nosso país, perderam a vida em acidentes de trânsito de 7 mil pessoas. Ainda que apenas uma dessas mortes, uma, fosse evitada pela proibição de governo de Virgínio, haveria justificativa plena para a criação da lei agora posta em prática. Quer beber até cair na sardinha? Até pode. Quer se jogar pela janela? Quem vai impedir? Mas é dever inalienável do Estado protegê-lo contra o mal que terceiros possam causar a ele. Está aberta a audiência pública sobre a lei seca e eu passo a palavra à sua excelência, o ministro Carlos Aires de Brito. Boa tarde a todos. Saúdo os ministros Luiz Fux, Rosa Weber, saúdo a eminente vice-procuradora-geral da República, Débora de Prado e Brito, o senhor ministro Luiz Inácio Lucena Adams, o senhor deputado federal Hugo Leal, deputado federal Carlos Alberto, também, o conselheiro Bruno Dantas, o conselheiro Marcelo Nobre, o ministro Marco Aurelio Belize Oliveira, o desembargador convocado para o STJ, Dilson Vieira Macabu, o ministro Olímpio Pereira da Silva Júnior, a ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, saúdo as demais autoridades presentes, peço que se sintam nominalmente citadas, saúdo os senhores jornalistas, saúdo os senhores jornalistas, enfim, todos os presentes, os servidores da casa, e digo que me encontro aqui para participar desta abertura de mais uma audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal, agora sob o comando, a convocação, a relatoria, enfim, do ministro Luiz Fux, para dar o testemunho desses novos tempos do poder judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro mais e mais se aproxima da sociedade para ouvi-la e, se possível, formatar suas decisões juridicamente fundamentadas, e, se possível, fundamentar suas decisões a partir dessa audiência com a sociedade brasileira. Isso se faz particularmente necessário quando se trata de julgar causas de grande complexidade técnica e impacto social em comum. É o modo que o Supremo Tribunal Federal encontrou, a partir daqui, portanto, do Supremo, porque foi ele que convocou a primeira audiência pública no âmbito do poder judiciário brasileiro, quando do julgamento das células-tronco embrionárias, daquela questão polêmica, recheada de ingredientes científicos, filosóficos, religiosos, jurídicos, naturalmente, O Supremo, a partir dessa audiência pública, ele buscou homenagear o princípio constitucional da pluralidade, da diversidade cultural, pluralidade ou pluralismo, como diz a Constituição, o pluralismo cultural genérico e o pluralismo político. O Supremo buscou, na linha de um livro famoso do jurista alemão Peter Heberle, A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, procurou buscar sua inspiração em expertise que são detidas no ponto de partida do equacionamento das causas, não pelo Supremo em si, mas por segmentos, setores altamente especializados, científicos, mesmo da própria sociedade. O Supremo, ainda há pouco dizia o ministro Luiz Fux, fez de uma parelha instrumental, constituída pelas audiências públicas e pela figura do amicus curia, amigo da corte, no plural amici curia, amigo das cortes, fez dessa parelha instrumental um mecanismo de diálogo com a sociedade. E, com isso, o Supremo legitima ainda mais as suas decisões, porque são decisões mais densamente legitimadas na medida em que, auridas, em que decididas a partir de um conhecimento aurido no seio da própria sociedade. E, claro que, complementado e densificado nos próprios textos jurídicos positivos, notadamente a Constituição Federal. Já fizemos muitas audiências públicas aqui sobre importação, por exemplo, de pneus importados, usados. fizemos sobre as demandas judiciais de medicamentos, tratamento médico, tratamento hospitalar, ambulatorial. Fizemos a proposta de cotas raciais. Em suma, já fizemos várias audiências públicas com esse propósito de ouvir aqueles que detêm conhecimentos técnicos, que terminam, notadamente, conhecimentos científicos, conhecimentos tecnológicos, também, propriamente, a partir dos quais os julgadores do Supremo dão uma clareada nos seus horizontes mentais e passam a fazer interpretação dos fatos e das normas, com mais facilidade ainda, com mais propriedade, com mais conhecimento de causa. Ministro Luiz Fux, eu quero cumprimentá-lo por essa iniciativa. Vossa Excelência é, efetivamente, um homem do seu tempo, contemporâneo. É um homem que dialoga com a sociedade sem deixar de fundamentar, rigorosamente, por modo científico, as suas decisões. E Vossa Excelência vai empreender aqui uma série de providências, de medidas de verdadeiras sustentações orais, em prol desse ou daquele ponto de vista. Eu me lembro, ministro Luiz Fux, que quando da audiência das células-tronco embrionárias, compareceram a este auditório 29 cientistas, 27 dos quais subiram à tribuna para dar seu depoimento, seu testemunho, dar conta da sua experiência, contribuindo, assim, para a produção de uma decisão que se tornou histórica, porque possibilitou que as células-tronco embrionárias se prestassem para pesquisas científicas e terapia humana. Receba, portanto, o meu abraço de parabéns e formulo votos para que esta audiência pública alcance as saudáveis, as profícuas finalidades a que Vossa Excelência objetivou quando de sua convocação. Eu peço licença a todos para deixar esta audiência, porque já tenho outro compromisso anteriormente assumido, de abertura de mais uma sessão administrativa do Conselho Nacional de Justiça. Boa tarde para todos. Neste momento, desfaz-se a mesa para a saída do excelentíssimo senhor ministro Ayres Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal. E, na sequência, reiniciaremos os trabalhos mantendo o cronograma de sustentações previstas. solicitamos aos expositores que, neste momento, tomem seus lugares à mesa. Obrigado. 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 Bom, feitas as nossas apresentações, vamos agora dar início à abertura dos trabalhos. e, obedecendo a pauta de inscrição, falará em primeiro lugar, dentro do prazo já estabelecido de 15 minutos, o deputado Hugo Léo. Obrigado. Ótimo. Ótimo, ótimo. Ótimo. Muito obrigado. Ministro e senhoras e meus senhores, vou tentar na minha apresentação exatamente falar um pouco não somente da questão da Lei nº 1705, mas nós fazemos uma visão do que o mundo pensa, de como esse assunto álcool e direção introduz o tema no mundo, depois os seus aspectos, o que é essa legislação da embriaguez ao volante também na nossa legislação brasileira, depois vamos aos apontamentos da própria lei. Como ação específica, eu vou mencionar aqui, recente, em 2004, a Organização Mundial da Saúde define a segurança no trânsito como um dos seus aspectos principais, a letalidade e as causas e os traumas de trânsito. Em 2004, ela estabeleceu que o Dia Mundial da Saúde fosse especificamente referente a essa questão. Logo em seguida, em 2005, há uma resolução da ONU, a resolução 60-5 da Assembleia Geral, que constata que dirigir sob influência de álcool é um dos cinco principais fatores de risco no trânsito. Então, nós temos a OMS em 2004, nós temos a ONU em 2005, fora outras ações que foram realizadas exatamente no plano mundial. É uma preocupação mundial. Nós não estamos aliados do que tem sido debatido no mundo todo. É uma preocupação permanente. E foi estabelecido em 2010, numa conferência que eu tive a oportunidade de participar, a primeira conferência mundial ministerial sobre segurança viária, há estabelecimento de um documento que foi colocado uma década, década mundial das ações de segurança no trânsito, que tem como intenção a redução no número de mortes e lesões no trânsito em 50%. É uma década em que há 130 países signatários e o Brasil é um dos cinco que são apontados nesse trabalho fundamental. Então, é importante que nós pensemos aqui, não somente na questão da própria legislação, mas tenhamos uma visão do mundo, como o mundo está pensando essa circunstância da lei do álcool em direção. Para isso, a Organização Mundial da Saúde editou um manual, o manual que está ali, eu trouxe ele aqui, tem o físico e tem ele também virtualmente, o manual sobre beber e dirigir. O manual que tem mais de 150 páginas, onde ela diz efetivamente como devem ser as operações, como deve ser para você alcançar o resultado, a redução do número de acidentes. Um manual feito pela Organização Mundial da Saúde, que define até mesmo as práticas, boas práticas na fiscalização, na pontuação e na própria legislação. Desse manual, que é feito aqui em colaboração pela Organização Mundial da Saúde, com apoio da FIA Foundation, que é a fundação que assume as ações da FIA, esse Global Road Safety Partnership e o Banco Mundial. Esse é um documento, dentre outros que a OMS tem, exclusivamente sobre beber e dirigir. Desse documento, eu destacaria, dentre outros quadros que compõem, por que é necessário verificar a alcoolemia no trânsito. Ele faz um elenco de, no mínimo, 19 itens, 19 itens que estabelece a necessidade dessa verificação. Está no documento, nesse documento oficial, que é disponível a qualquer cidadão, está escrito em 11 idiomas, inclusive o português. E o álcool é a principal causa das mortes e traumas no trânsito. Isso não é uma coisa dita a alhures, isso é dito aqui por um documento da Organização Mundial da Saúde, que colocou em um manual. Vamos seguir. Trouxe aqui alguns exemplos de punição no mundo, só a título de informação, como é o caso nos Estados Unidos. A recusa na realização dos exames e testes dá direito à autoridade de presumir a culpa e levá-la ao tribunal. Penas pesadas que variam de Estado para Estado. Também está aqui nesse manual as informações. A Austrália e Nova Zelândia, multas pesadas, mais suspensão da licença, prisão e avaliação médica para liberação da habilitação. E a recusa dos testes permite o processo com base na presunção de culpa. E na França, um exemplo para o mundo com relação à questão de redução de acidentes, tem também os testes aleatórios anuais em pelo menos 30% dos condutores habilitados. E a multa equivalente a mil dólares, mais prisão, mais perda da licença por três anos. Vou recitar mais de 100 países que estão mencionados aqui com essa preocupação efetiva na questão do álcool e direção. Vamos passar, vamos ver como é que é a legislação, trazendo para o Brasil. Como é que é a legislação? Isso é uma inovação? A lei nº 1705 fala da embriaguez, isso é uma inovação? Veio da lei, do código anterior, do 9503, da 9503? Não. A legislação no trânsito já continha no decreto-lei 3.651 de 1941, no seu artigo 129-A, que falava da embriaguez. Já falava em 1941 da embriaguez e falava da apreensão do documento de habilitação. E no artigo 130 falava de alcoólatra, a palavra alcoólatra, toxicomano, no Código Nacional de Trânsito de 1941. Não é uma inovação que nós estamos tratando aqui. Já no código de 66, a lei 5.108, já dizia que era proibido a todo condutor de veículo dirigir em estado de embriaguez. Estava lá estabelecido as punições, inclusive sem nenhum tipo de medição, porque na época não estabelecia medições 08, 09, não existia esse tipo de parâmetros. E o artigo 96, que falava da suspensão de 1 a 12 meses e a cassação no caso de reincidência, Código Nacional de Trânsito de 1966. E, obviamente, trazendo para a nossa norma atual, tivemos, então, o artigo 65, do 9503, de 97, Código de Trânsito Brasileiro. E tivemos, também, introduzido nessa matéria o artigo 306, que aí sim já estabelecia a questão do crime de dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa. Então, fazendo essa evolução, para nós vermos que essa matéria não é nóvel na discussão, na nossa doutrina, nem é nóvel com relação à questão do trânsito. Nós estamos debatendo sobre um aspecto que é fundamental e que o mundo todo está preocupado, principalmente, com os traumas que são ocasionados na mistura de álcool e direção. Então, só para nós evoluirmos aqui, e como é que nós chegamos, então, a esse quadro atual? Como chegamos na lei 11.705? Em final de dezembro de 2007, início de 2008, nós tivemos um índice muito alto de acidentes de trânsito com mortes, principalmente, nesse feriado de Natal e o Réveillon. Por isso, o governo federal entendeu, naquela oportunidade, de editar uma medida provisória, que é a medida provisória 415, no dia 21 de janeiro de 2008, editar uma medida provisória que proibia, criava restrição, a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais. Esse era o tema trazido pela medida provisória. Nós, na Câmara dos Deputados, aproveitamos essa oportunidade que foi dada relevância e urgência a uma matéria que é trânsito, que é uma matéria importantíssima, importantíssima para quem milita nessa área, aproveitamos e dizemos, essa é a oportunidade de nós inserirmos novos conceitos, aproveitando a medida provisória que tem uma tramitação mais séria, a introduzir novos conceitos, que são os conceitos, inclusive, o conceito da Eucalemia Zero, retomando o que já é discutido no mundo. Ela se transformou, então, foi feito um projeto de lei de conversão, eu fui o autor desse projeto de lei de conversão, e foi, então, sancionada a lei 11.705 de 2008, que criava essa restrição, mas também estabelecia a Eucalemia Zero para os casos da punição administrativa, no trânsito, nas ruas, nas estradas, e impõe penalidades mais severas para o condutor que dirigia sob influência de álcool. Então, esta foi a origem, lógico, aqui nós estamos falando de uma linha cronológica, de nós chegarmos a 11.705, trazendo os conceitos, que eram conceitos fundamentais, noveis, já assim, a este sim, debatidos pela medicina e, obviamente, pelas pessoas que atuam no trânsito. E aí tivemos também a função, princípio, a atuação da Sociedade Brasileira de Alcologia, que vai falar em breve, e também da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico. Logo após a sanção da lei, em 2008, em julho de 2008, estabeleceu-se uma diretriz da alcoolemia para a direção veicular segura. Essa é uma diretriz estabelecida pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina, em julho de 2008. Aí está lá, a grande variabilidade dos efeitos do álcool no organismo, devido à suscetibilidade individual dos condutores, sexo, peso, etnia, hábito ou não de consumir bebidas alcoólicas, nos leva a afirmar que não existe concentração segura, sendo, portanto, a alcoolemia zero o único padrão proposto de dirigibilidade sem riscos. Isso é um documento, é uma diretriz estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina. Passamos à frente. Aí, quais foram os resultados que nós tivemos? Aí, já dados efetivos do SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde. Vejam que eu fiz um destaque para a região sudeste. Vejam que o ano de 2008 para o ano de 2009, houve uma redução no número de acidentes. Esse é um dado que está lá, comprovado, é número. Nós não estamos falando sobre hipóteses, estamos falando sobre números. Números que, em 2008, tínhamos 38.273 mortes e, em 2009, tivemos 37.594. A edição da lei, o debate da lei, a efervescência dela naquela oportunidade, e os estados, como é o caso do meu estado, Rio de Janeiro, que vai falar em breve aqui, com ações efetivas, conseguiu reverter este quadro. Veja que o sudeste foi um das regiões do país onde houve maior redução, onde está a maior frota, onde está o maior número de condutores habilitados, mas também houve onde houve a menor redução. Está lá o estado do sudeste e o estado do sul, a região sul também, de 2008 para 2009, diminuiu. Ou seja, esse é o objetivo principal. Esse é o nosso objetivo principal. É buscar exatamente a redução em termos do que o mundo já está debatendo e o mundo está discutindo. Então, esse é um dado que está no site do Ministério da Saúde e a gente pode constatar. Obviamente, ele volta ao crescimento, só para citar que não é o nosso caso, no nordeste, especialmente, os 1.233 motos, infelizmente, pelo fato, que é um outro que nós temos que abordar em breve, que é a questão da motocicleta. Mas isso é para um outro cenário. Nós estamos aqui discutindo apenas a autodireção e a região sul-deste deu um exemplo exatamente na questão da fiscalização. E cito aqui o meu estado, Rio de Janeiro. Somente para também informação, dentro do meu tempo aqui, esse é um documento que foi publicado na revista Abramete, um documento científico, feito pela professora Maria Helena Jorge e a professora Suimei Cozume, que disse, comprovadamente, que a comparação entre internações hospitalares no SUS em todo o Brasil, antes e depois da vigência da lei seca. Em primeiro de setembro de 2008, nós tivemos 55.100. No segundo semestre de 2008, tivemos 39.400 internações. Somente com a publicação da lei e, obviamente, a proposta de entrada de resolução. Caiu 28,3%. Isso é um dado científico apresentado por dois professores da Universidade de São Paulo. Bom, eu tenho o tempo, esse tempo aqui é escasso e eu tentei buscar exatamente com o objetivo de entender que aqui não há nada que possa trazer de extravagante e de inóvel do que está acontecendo no mundo e do que já aconteceu com a legislação brasileira. Nós estamos avançando nesse aspecto. Nós estamos dando exemplo. Aqueles estados que assumiram efetivamente como política pública essa manifestação da redução de acidentes têm o reflexo disso na área da saúde. A área da saúde e a área de previdência que são os maiores receptores exatamente dos acidentes das mazelas do trânsito. Ou seja, as mortes, que efetivamente trazem aí um estado emocional, nós vamos ter depoimento nesse sentido, mas também os secolados que transitam, quer dizer, que trazem fatores negativos exatamente também para a previdência social. E para finalizar, ministro Fuchs, ministra Rosa Weber e todos os presentes aqui, dentro do meu tempo regulamentar, apenas para deixar como exemplo, a gente tem discutido aqui que a legislação brasileira é uma legislação muito rigorosa, mas aqui a legislação brasileira, a gente sempre cita os Estados Unidos como uma referência, como uma referência de democracia, de ampliação, de respeito às liberdades. Mas eu vou trazer aqui uma, eu vou trazer aqui um filmezinho que tem um minuto, não é nem um minuto, tem 40 segundos. E deixo para encerrar minha participação, que é uma notícia da Rede Record de televisão, de televisão, que fala sobre uma punição nos Estados Unidos. Aí eu deixo depois para a reflexão dos senhores. Muito obrigado. Olha, a gente já começa a participação de hoje mostrando para vocês uma imagem interessante, que vem lá de Houston, no estado do Texas. Olha só, esse homem que aparece nas imagens, ele está com um cartaz, está cumprindo uma ordem da justiça dos Estados Unidos. O norte-americano, Michael J. Conner, cometeu um crime no trânsito e foi condenado a segurar esse cartaz em local público. O cartaz diz o seguinte, eu matei Aaron Penwell enquanto dirigia bêbado. Pois é, o rapaz se envolveu num acidente em junho do ano passado, antes de ter que segurar o cartaz, ele ficou 90 dias na prisão. Agora, ele vai ter que passar 4 sábados, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, não é pouca coisa não, viu? São 8 horas por sábado, segurando essa placa como punição. E olha, quer saber mais? A minha opinião, eu acho que devia ser proibido também de usar óculos escuros, né? Que é para todo mundo ver bem a cara dele. Muito obrigado. Eu chamo agora, para a sua exposição, o ministro advogado-geral da União, o doutor Luiz Inácio Luciana Adams. O senhor ministro relator Luiz Fux, a senhora ministra Rosa Weber, a senhora vice-procuradora-geral da República, Débora. Os senhores que irão falar nessa audiência pública, o senhor deputado Gugliel, o senhor expôs, a advocacia, a senhora ministra, já não pretende ocupar todo o seu tempo. Na verdade, eu gostaria de registrar, deixar registrado alguns temas, alguns pontos que é importante destacar nesse debate, um debate no sustentimento importantíssimo, considerando que de todos, como de praxe, essa corte tem produzido, já foi citado pelo presidente dessa corte, várias audiências públicas, que mostram a riqueza e a importância dessas discussões. Porque traz a perspectiva da corte, não apenas o debate nós, advogados, que estamos acostumados diariamente ao debate jurídico, mas traz a perspectiva da corte, a experiência dos especialistas e o conhecimento mais geral do tema, dando uma grande atualidade a essa discussão. É fato que a corte constitucional, ela tem uma vocação contra a majoritária, mas também é fato que a corte constitucional, ela tem que estar presente à atualidade e às necessidades da sociedade, aquilo que a sociedade precisa ter respondido. E essa é uma lei, exatamente, que está indo ao encontro destas necessidades, dessa busca da necessidade. O deputado Gleal, com muita expertise e qualidade, já mostrou aqui os números, alguns dos quais eu ia citar, mas eu só destacaria o fato de que nós estamos vivendo a década da ação pela segurança do trânsito. Não é pouco quando uma organização internacional mundial, como a ONU, decreta, estabelece a necessidade para todo mundo de ter uma DECA vocacionada para a questão do trânsito. Mostra uma preocupação que está presente a todos os países do mundo e mostra que o tema que nós estamos a debater aqui não é um tema exclusivamente brasileiro, é um tema que envolve todas as nações e sociedades. E nessa dimensão maior que está presente, mostram que nós conseguimos ver os esforços que esses países como um todo, individualmente e coletivamente, têm buscado desenvolver exatamente para combater essa realidade tão prejudicial ao risco da sociedade, tão prejudicial e tão arriscada para a sociedade, e tão fatal para a sociedade. Não é pequeno o número de mortos a cada ano e o número de feridos a cada ano decorrente de acidentes de trânsito, no qual a maior parte decorre da embriaguez, da perda de percepção associada ao consumo de álcool no dirigir um carro. Nós somos tão rígidos ao exigir que as pessoas, ao portar arma, e mesmo proibirmos o porto de arma, tenham todo um treinamento e uma qualidade. E o carro é um veículo, mas também é uma arma potencial. É uma arma que provoca danos estranhos, profundos e graves para a sociedade. E o Brasil não está longe, fora do contexto de regulação que os países de geral têm adotado. Um dos pontos que questionam é o alto nível de exigência que a nossa legislação oferece em relação, exige em relação à questão do consumo de álcool. E se nós vemos países afora, nós vemos que o Brasil, de fato, encontra-se na média, e não entre os mais exigentes. Nós temos países como o Japão, República Tcheca e Hungria, que têm nível de tolerância zero para consumo de álcool. Nós temos países como a França, que têm tolerância de 0,05 miligramas. Nós temos países ao extremo, como os Estados Unidos, que usa 0,08. Então, nós temos diversas e características diferentes. Suécia com 0,02. Então, nós temos características diferentes. O fato é que o Brasil está, de fato, acompanhando esse grande movimento, que é um movimento de garantia e de preservação da vida, que é a última análise do que se quer buscar aqui. É inaceitável que a morte de crianças, mulheres, homens, trabalhadores jovens, e a maior acidência desses casos acontece com os jovens, seja aceita e, em indignação, limite-se a uma manchete jornal. Exatamente por estabelecer uma conduta e mexer com uma conduta que essa legislação tem que ser garantida. Eu diria, senhor Luiz, que, numa perspectiva do jurídico constitucional, a política em questão emerge da conhecida doutrina da eficácia irradiante dos direitos fundamentais, segundo a qual esses passam a se revestir em uma dimensão objetiva e normativa, vinculante de todo o sistema. Em consequência, extrai-se o poder estatal de proteção de tais direitos, em face ao poder público, como dos particulares, mediante a restrição de posições subjetivas no interesse maior da coletividade. Tal obrigação é particularmente mais relevante na defesa dos direitos à vida e à integridade física, como ocorre nas alterações promovidas ao Código de Trânsito Brasileiro. Seria na qual o Estado dispõe de ampla liberdade de configuração, tendo em vista os interesses públicos e privados, que é que eu concorre. Nessa ordem de ideia, incidem na hipótese à tricotomia do citado dever nos módulos indicados pelo ministro de Marmentes. Isto é, dever de proibição, dever de segurança, que impõe ao Estado o dever de proteger o indivíduo, e o dever de evitar riscos, que autoriza o Estado a atuar com o objetivo de evitar riscos para o cidadão, em geral, mediante a adoção de medidas de proteção e prevenção. Não é de se mais relembrar que a Constituição Federal consagre expressamente os direitos à vida, à incolumidade física, à segurança e à saúde. Nos artigos 5º, 6º, 144 e 196 da nossa Carta. Sendo que a efetivação dessa última deve ser garantida por políticas preventivas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Ademais, a própria Carta previu restrições a programas de bebidas alcoólicas, entre outros, para o 4º, artigo 220, a luz dos benefícios decorrentes de seu uso. De certo consumo de substâncias por motorista implique um desses. No plano frecocional, a par do Código de Trânsito Nacional, quem separa o artigo 1º, artigo 5º, dispõe que o trânsito em condições seguras é um direito de todos os deveres dos órgãos, cumpre lembrar, igualmente, o Decreto nº 117, 2007, que aprovou a Política Nacional sobre Álcool, com diretivas das quais a Lei nº 11.605 pode ser considerada um desdobramento. Diante de tal cenário, ao contrário do afirmado pela associação requerente, em sua petição inicial, não se vislumbra a norma nenhuma intervenção excessiva, que afronte o respectivo núcleo essencial de liberdade de iniciativa dos proprietários de bares e restaurantes. Nós temos aqui, no uso do carro, nós temos uma atividade regulada. Não é que é um que pode dirigir o carro. Não é qualquer um que pode trafegar um carro. São aqueles que estão autorizados a partir de diretrizes legais. E, exatamente por ser uma atividade regulada, como toda atividade que tem um potencial risco, um significativo risco, aqueles que o dirigem, que utilizam o instrumento, estão submetidos, estão vinculados às restrições que esse exercício oferece. Porque eles, ao fazerem, não estão apenas dirigindo a arma para o próprio rosto. Eles estão, de fato, colocando em risco, potencialmente em risco, todos aqueles que estão trafegando ou em proximidade daquele realização. Exatamente porque nós estamos tratando, e isso é com a carta máquina fixa, um direito de coletividade intrínseca viver, a ter sua realidade física protegida. A todos nós é garantido isso. A Constituição nos garante, como indivíduos e como sociedade, é que aqueles que dirigem o carro devem, sim, ser submetidos a restrições nesta função, nesta atividade. Por não o fazendo, nós estamos negando a própria Constituição ao estabelecer essa garantia, que é a garantia de todos os cidadãos. No sentido, ministro, 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 o âmbito do direito administrativo está, então, a se cuidar de uma legítima e clássica norma de poder de polícia, condicionando, portanto, a liberdade e a propriedades particulares, mediante a imposição de um dever de abstenção ou ação, a fim de lhes conformar o comportamento aos interesses coletivos. Sob o ângulo do direito econômico, alegar a violação à livre atuação de empresas não se sustenta, porque ela acaba numa pretensão a sobrevalorizar uma liberdade de iniciativa econômica, colocar em risco, colocar em limitação, uma outra garantia muito mais fundamental que essa, porque essa está também no fundamento da nossa Constituição, que é a garantia, a vida, a incolumidade física e a preservação e a dignidade da pessoa humana como totalidade. Por isso que nós entendemos que a solução buscada na ação direta pela inconstitucionalidade está indo de encontro ao interesse de uma sociedade, de fato, justa e fraterna, já que o princípio constitucional base da solidariedade humana está presente no nosso texto constitucional. Não é por pouco que, já em outras posições, essa coisa já se manifestou em habeas corpus, cito aqui o ministro Maurício Corrêa, saudoso, o ministro Maurício Corrêa, quando ele diz que, por evidência elogiável, um esforço válido, saltável, tanto mais se sabe o grande número de motoristas bêbados que põem em risco a sua própria vida, e mais grave, a dos outros. E, pelo ministro Sepúlveda, perdem-se, quando ele fala a restrição visando a inibição da venda de bebidas alcoólicas de veitos potencialmente perigosos à segurança do trânsito, insere-se, ao meu ver, do ministro Sepúlveda, no âmbito legítimo do poder de polícia do Estado, sobre as vias terrestres, de seu domínio e sobre sua administração. Nesse sentido, o direito, o alegado, a pretendida direito, a não auto-incriminação, que está, de fato, garantida na nossa Constituição, não é uma garantia absoluta na nossa Constituição. Exatamente porque ela tem que estar ao par e em sintonia com os direitos que estão presentes a toda a sociedade. Não é possível que aqueles, no dever, no interesse de auto-excusarem-se de uma infração, evitem a ação da restrição de uma atividade regulamentada. Limitem a ação do Estado, no sentido de evitar o potencial, e, em grande parte, às vezes, efetivo, dano à saúde de todas as sociedades. Nós temos que criar também uma jurisprudência, não só do acusado, mas também das vítimas. Uma jurisprudência que pense na realidade dessas vítimas e de que elas poderiam ser se não tivessem sofrido uma interrupção de sua trajetória por alguém que resolveu beber demais. Então, senhores e senhores ministros, concluindo, eu deixo estas contribuições da Advocacia Geral da União ao debate e espero que essa corte tenha, no decorrer dessa audiência pública, mais elementos que possam validamente e equilibradamente prover a decisão de V. Exª. Obrigado. Antes de passar a palavra ao próximo expositor, eu gostaria, em nome do cerimonial, de consignar a presença do Dr. José Guilherme Carvalho Zagallo, aparentando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Convido agora o professor José Mauro Brás, professor associado à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Programa Acadêmico de Álcool e Outras Drogas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente de honra da Sociedade Brasileira de Alcologia. Bom, com honrosa satisfação, cumprimento o ministro Luiz Fux, a excelentíssima ministra Rosa Bébia e a excelentíssima procuradora-geral, a doutora Débora Duprá e a doutora Carmen Viriana. As demais autoridades e aos senhores e aos senhores, a todos, essa honrosa oportunidade também, devo ressaltar, a relevância de trazer a essa corte toda a sociedade civil representada aqui e falo particularmente a uma universidade, onde o nosso dever de ensinar, pesquisar e formar profissionais da saúde nos coloca diante de situações e de problemática como esta que hoje está sendo discutida, que é os acidentes de trânsito e a direção sob efeito do álcool. Isso representa um problema de saúde pública também. Então, é nesse nível que eu vou procurar trazer a minha contribuição, falando da questão da saúde pública, como médico do Ministério da Saúde e como professor de uma universidade pública, a Universidade Federal. E também ressaltar que não é meramente como médico, mas um médico que me atenho a esta questão há mais de 30 anos, no excelentíssimo ministro. Foram mais de 30 anos trabalhando com pessoas com álcool e droga, em hospitais de emergência, em hospitais psiquiátricos e hospitais especializados para álcool e droga. Então, eu devo considerar que a minha fala é uma fala de contribuição de quem vivencia uma parte desses problemas. E no que toca a questão de álcool e outras drogas, e especificamente a dirigir sobre o efeito do álcool, isso tem sido uma das linhas de pesquisa da nossa universidade há 14 anos. Desde 1998, todos os anos nós fazemos eventos onde nós discutimos a questão do álcool, do efeito do álcool nos acidentes de trânsito. E esses acidentes estão aí expressos em números, em números de uma magnitude impressionante, que representa, quando dados do Ministério da Saúde falam em 40 e poucas mil mortes, a gente não tem, às vezes, um número muito exato, mas quando falamos pelo DPVAT, quer dizer, dados de outra fonte, falam em mais de 50 mil mortes. É um número muito grande para mim, como médico e como professor de medicina. E é um número muito grande para a sociedade não responder à altura diante de uma verdadeira calamidade. Isso é um número de mortes maior do que ocorre nas guerras, muito maior do que as calamidades por doenças que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E essa questão do álcool na direção é uma questão por demais complexa, ela não é simples, mas é um fato. E estar aqui, isso muito me honra, poder trazer, então, essa contribuição que eu passo a mostrar através de alguns dados, para poder fomentar com subsídios essa discussão. O Brasil não pode aceitar esse número, aceitar um número dessa magnitude. Como profissional da saúde, como professor de medicina, nós trabalhamos com isso, temos livros, artigos publicados sobre esse assunto, mas ao longo desse tempo, nós vemos também um outro contexto, que é um contexto que não pode fugir dessa discussão. Nós somos um país que produz muita bebida alcoólica, nós somos um país que consome muita bebida alcoólica. E nesse nível, nós somos o primeiro produtor mundial de bebida destilada, e somos o terceiro maior produtor mundial de cerveja. Esse é um dado que tem que ser considerado. Não que queira ser sublinhado aqui qualquer coisa que leve para o sentido da demonização da bebida alcoólica. não se trata disso, mas se trata de chamar a atenção para questões que podem, então, estar sendo tratadas no nível da prevenção, da informação, da educação, da conscientização, e aí sim, na direção, sob efeito do álcool, fiscalização e a punição, como nós vimos, o ilustre deputado, o Gugliel, mostrar um exemplo do país nos Estados Unidos. Bem, como nós estamos vendo, essa questão, então, que eu falo dessa tragédia, eu já me adiantei em alguns números, mas eu vou passar rapidamente, só para lembrar, e são conhecidos. Mas viver em um hospital de emergência, significa que, sobretudo no fim de semana, eu dou, pelo menos, um número, de que 30, 40% estão relacionados à emergência associada a álcool, sobretudo, e outras drogas também. às vezes, no leito, lá do hospital Miguel Couto, 30% de cada 10 leitos, 3 do CTI, são relacionados a traumatismo violento, ligado a acidente de trânsito. E isso pode ser mais, ou pode ser menos, mas isso representa custo. E esses números, que podem estar relacionados, sem dúvida, ao consumo de álcool, se marca no fim de semana. O fim de semana, isso é um registro do cotidiano. Até tememos que isso se torne uma coisa tão banal, que já não impressione. Mas, nós vimos e convivemos com pessoas, nos hospitais e nos consultórios, que sofrem com isso no seu dia a dia. Aí, nós vamos ver nesse gráfico, rapidamente também, não é muita novidade, mas o Brasil é um país que tem a violência, como primeira causa de morte geral, mas que o acidente de trânsito, naquela curva em azul, mostra que nós vemos nos acidentes de trânsito, a segunda causa de morte violenta. Então, é uma situação, realmente, da mais alta relevância, a ser tratada em termos de saúde pública. Esse dado, é uma tabela muito importante, e essa tabela, eu tenho usado, para mostrar que há uma tendência. Isso é uma pesquisa do SEBRID, da Escola Paulista de Medicina, e também encomendado pela Senat, em que o professor Carline, mostra que, considerando a população de 12 a 65 anos, nós temos, considerando o uso de álcool pesado, dependência do álcool, álcool doença, alcoolismo, em que nós vimos que, nesses cinco anos, foi de 11 para 12%, quer dizer, um aumento de 10%. Mas, considerando o tamanho da população, isso é muito sério, é muito pesado, para a saúde pública. E, naturalmente, o que nós temos visto, que no próximo quinquênio, que foi de 2006 a 2011, esse número continuou, assim, aumentando. Nós estamos aumentando, a cada ano, até agora, o número de mortes por ano, e, realmente, a lei seca, em que, pese algumas polêmicas, quanto à sua constitucionalidade, mas, ela realmente, pesou, numa inversão da curva, ainda leve, ainda morre, muita gente no Brasil. Mas, houve uma resposta, que isso foi traduzido, em um dos artigos, que eu enviei, para o seu excelentíssimo ministro, como um dos nossos trabalhos. Um outro dado, que mostra sério, é quando vemos, na parte de baixo, que o índice de alcoolismo, sobe entre os jovens, de maneira preocupante. Esses dados, são públicos, esses dados, não são dados, de esfera universitária, fechada, academicamente, mas, são dados, que são conhecidos. Então, um aumento, de 30%, entre os jovens, mais novos, de 12 a 17, e de até 24, 25%, a cada, período, de 5 anos, isso mostra, uma tendência, séria, e preocupante. Naturalmente, muitos desses jovens, vão ganhar carro, e vão dirigir. E ele, consumindo álcool, vai dirigir carro, sob o efeito do álcool. Então, isso vai justificar, mais tarde, novamente, o que nós procuramos trazer, na questão da prevenção. Esse é um perfil, que nós traçamos, isso está no nosso livro, quando nós falamos, do perfil de consumo. De um modo geral, a dependência, ocupa em torno de 10%, no Brasil, essa última pesquisa, do professor Carlin, em 12%. Mas, o abuso do álcool, que é o happy hour, que é o abuso do fim de semana, no churrasco, na pelada, no futebol, ou na torcida, esse abuso, de 20% da população, de 12 a 65 anos, não pode ser nada negligenciado, porque isso se traduzirá, por complicações severas, na saúde pública, e consequências também, de gasto, obviamente, associado. Então, quando nós consideramos que 12%, segundo essa pesquisa, é levantada, em termos de Brasil hoje, isso vai falar, mais de 16 milhões de pessoas, considerando a população, de 12 a 65 anos. Então, a população hoje, do Brasil, em torno de 194 milhões, esse número, então, é um número, nada desprezível, e muito preocupante. E nesse quadro, também, que eu trago, é um quadro, para mostrar, uma outra situação, relativamente banal, para dizer que cerveja, não é bebida fraca, como muitos jovens, podem ter a primeira impressão, e assim, podem consumir mais, e assim o fazem, consomem de fato mais. Mas, se não olharmos direitinho, esse quadro, nós vamos ver, que pela concentração, de cada tipo de bebida padrão, cerveja 5%, vinho 12%, cachaça 40%, o whisky, o vodka, que são os destilados, e aí, pela quantidade de álcool, o que se consumiu? Porque a quantidade de líquido, na bebida, visto que, numa conta simples, nós chegamos a uma conclusão, óbvia, que a consumação, de álcool puro, é em torno de, 12 a 14 gramas, por dose, o que significa, 0,2 gramas, de álcool, por litro, de sangue, e no bafômetro, 0,25 miligramas, por litro, de ar, expirado. Portanto, cerveja não é bebida fraca, no entanto, quando se proíbe, a propaganda de bebida, se proíbe vinho, se proíbe cachaça, e não se proíbe cerveja. Isso é uma questão, que precisa ser corrigida, nesse país, porque já existe a lei, 9294, de menos do 96, que proíbe, propaganda de cigarro, e de bebida alcoólica. Então, senhor ministro, excelentíssimo ministro, fica essa questão, para ser contextualizada, não diretamente da lei seca, mas envolve todo o cenário, que precisa ser cuidado, em nosso país. Talvez seja um diagnóstico maior. E não é um diagnóstico, também, que preocupa, não no sentido econômico, desenvolvimento, de contribuição, mas, simplesmente, de que nós somos um país, que hoje, ocupamos o terceiro maior lugar, de produtor de cerveja, acima da Alemanha, mais de 11 bilhões de litros, ano, e deste lado, os 1,3, o que nos coloca, como o primeiro país, produtor de destilado, comparando com o uísque, comparando com o vodka, e outras bebidas semelhantes. E, no entanto, esses números, eles são significativos, porque o consumo, corresponde à produção. Nós não temos excesso, nem desperdício, esse consumo todo é desperdício. E, ontem, eu não pude me furtar, de deixar de trazer, essa imagem, que aparece no jornal, numa folha inteira, do jornal O Globo, de ontem, quando aparece, esse movimento, que fala, de um setor, um setor vitorioso, que é um setor, que produz, um setor, que cresce, mas, preocupa, que isso seja, feito, sem uma contrapartida, de informação, de educação, conscientização, dos efeitos, do abuso, do álcool, para a saúde. Então, nós estamos vendo, aí, a criação, de uma associação, de uma grande empresa, de grandes empresas, uma indústria, que cresce muito, e uma propaganda, de página inteira. Então, eu não pude me furtar, como médico, e como professor de medicina, então, e como cidadão, como pai, ou como qualquer, cidadão mais responsável, que isso, é um estímulo, é um consumo, sem, a contrapartida, e aí, é do Estado, de informar, educar, conscientizar, sobre essa questão, do abuso, excessivo de álcool, sem demonizar, tomando esse cuidado, da nossa cultura. E assim, nós vemos alguns números, que aparecem, e esses números, podem ser, um número, até, razoavelmente, positivo, quando fala, que um milhão, um milhão e setecentos mil, são empregadas, na indústria de bebida, mas, como médico, e como pesquisador, em álcool e droga, cerca de 15 ou 16 milhões, como eu falei, alcoolistas crômicos, tão afastados do emprego, se emprega, um milhão e setecentos mil, desemprega, muito mais, também, de outras formas, sem contar, os cinquenta mil mortos por ano. E, quando diz, que, paga, dezesseis bilhões, de salários, quantos salários, desses outros bilhões, desses outros milhões, de pessoas, adoecidas, deixam de receber, ou passam a receber, através de pensão, e através de, apoio do governo, para essas questões. e famílias, que também, são comprometidas com isso. E, quando diz que, esse movimento, dá em tributo, 19 bilhões, o que deve ser, na verdade, com em torno de 38 ou 40 bilhões, isso pode ser, considerado, que metade, vai, impostos, metade disso aí, são de imposto, possivelmente, como é a taxação da bebida, cigarro um pouco mais. Então, nós deveríamos dizer, que há uma contribuição, de 19 bilhões, mas há um prejuízo, muito maior. E, quando se pensa, no país, hoje, estimativamente, o que o alcoolismo, como um todo, incluindo, acidente de trânsito, morte, os 500 mil feridos, isso, estimado, pelo IPEA, pelo Ministério da Saúde, num custo, tangível e não tangível, que ultrapassa, os 6% do PIB, ou seja, na casa de 200 bilhões, considerando o PIB brasileiro atual. Então, essa é uma, só para encerrar, e mostrar que existe lei sim. Essa lei, que saiu em 2007, é uma lei, que deveria ser mais divulgada, é uma lei, que é completa, que se for melhor, trabalhar de seguida, eu acredito que vai, também, como a lei 11.705, da lei seca, vai também, trazer uma contribuição. As outras leis, quer dizer, não faltam leis, nós temos, e aí, eu encerro, esse excelentíssimo ministro Fux, para dizer, que os acidentes de trânsito, é uma matéria, por causa de mais complexa, por de mais, de uma magnitude, expressiva, em nosso país, no Brasil, e que um programa, de atenção integrada, como faz a Fresno, como faz os Estados Unidos, de organizações, que privilegie, as ações fundamentais, de informação, de educação, conscientização, responsabilização, fiscalização, no caso da lei seca, e penalização. Só assim, então, acho que nós vamos poder, minimizar um pouco, essa questão, que já a lei seca, mostrou um pequeno desvio, para menos, mas que isso vai, reduzir melhores resultados, com o nosso país, de um modo geral. Obrigado, ministro. Eu chamo agora, o senhor Nelson de Feitas Leite Júnior, do Departamento de Trânsito, Distrito Federal, Detranto, Distrito Federal. Boa tarde a todos, boa tarde ministro, ministra, procuradora, secretária, demais presentes. Meu nome é Nelson, sou agente de trânsito, estou ocupando atualmente, a diretoria de policiamento e fiscalização, do Detran, é o órgão responsável, pela fiscalização de trânsito, aqui, no Distrito Federal. A gente vai falar um pouco, sobre, como funciona a fiscalização, de trânsito, em cima da alcoolemia, e até os efeitos, que ela, vem trazendo aqui, para o âmbito, do Distrito Federal. Mas, antes, gostaria de passar, também, alguns dados, para contextualizar, mais a violência no trânsito, em toda a nossa discussão, são alguns dados, que já foram, passados pelos demais expositores, mas, vale a pena, sempre, a gente relembrar. A Organização Mundial da Saúde, ela aponta, que 1 milhão e 200 mil pessoas, morrem todos os anos, em decorrência de acidentes de trânsito, entre 20 e 50 milhões, sofrem traumatismos irreversíveis. Aqui, no Brasil, são 60 mil óbitos, e cerca de 180 mil pessoas, com traumatismos irreversíveis. O IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, tem um estudo, muito interessante, e ele aponta, que no Brasil, são gastos, todos os anos, cerca de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais, são investidos, em atendimento, de acidentes, com e também, sem vítima. E, como já foi dito, também, mais no cenário brasileiro, a população, 11% da nossa população, é dependente de álcool, e mais de 5% dos adolescentes, entre 12 e 17 anos, também são dependentes. Também, sobre os padrões de consumo, eu acrescento, o segundo, o abuso do tipo binge, que é o que é mais relacionado, com acidentes de trânsito. Por quê? Porque é aquele abuso, da pessoa, que ela utiliza, ela ingere, mais de 5 doses, na mesma ocasião. Por exemplo, churrasco, casamento, o jogo de futebol, do time, a pessoa está ali, vai ingerir mais de 5 doses, vai chegar a um nível de embriaguez, que, com certeza, vai interferir na sua capacidade, de dirigir um veículo. Mas, independente da quantidade, é fato, que qualquer quantidade, ela afeta, sim, o desempenho de um condutor. Por quê? Ela age em cima do reflexo, da atenção, da capacidade de acompanhar objetos, visão periférica, muito importante para quem dirige, fica, assim, diminuída. A acomodação visual à luz, o reflexo de farol, do próprio sol, atrapalhando aquela pessoa, na condução do seu veículo. E alguns outros aspectos também, como deixar de usar o cinto de segurança, deixar de usar capacete, desrespeitar os limites de velocidade, quem bebe, fica agressivo, fica audaz, no volante, e acaba fazendo manobras arriscadas, que podem gerar acidentes, e, consequentemente, prejuízos físicos. Aí, é um outro dado, a gente já tem que 60% dos acidentes, tem envolvimento com álcool. Em Brasília, em 2005, foi feito um levantamento, nas vítimas fatais de acidente de trânsito, e identificou-se em 53,7% dessas vítimas, apresentavam álcool no organismo. E a maioria dessas vítimas, olha lá, maioria em idade produtiva, 18 a 35 anos, que é justamente a faixa etária problemática, que traz acidentes de trânsito no Brasil. Portanto, senhoras e senhores, ministro, ministra, dirigir após ingerir bebida alcoólica, ou qualquer outra substância psicoativa, é considerado comportamento de risco. E comportamento de risco, para o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, é transgredir a lei, em especial, a lei da vida. Por isso, nós aqui no Distrito Federal, somos, eu diria, implacáveis, somos rígidos, somos austeros, em relação à fiscalização de trânsito, em especial, da alcoolemia. Somos amparados, a fiscalização é amparada pelo Código de Trânsito Brasileiro, e mais recentemente, pela lei 11.705, a famosa lei seca. Nas nossas fiscalizações, nós utilizamos o aparelho etilômetro, que é o equipamento capaz de aferir a quantidade de álcool, presente no pulmão daquele condutor. Ele utiliza a unidade de medida, miligramas por litro de ar expelido. Miligramas por litro de ar expelido, diferente de decigramas por litro de sangue. Decigramas por litro de sangue, é o teste, é o exame de sangue, é o exame clínico, aquele feito em laboratório, aquele feito no IML, que é uma outra forma de aferir a embriaguez de um condutor. Mas, para a fiscalização de trânsito de rua, o que é utilizado é o famoso bafômetro etilômetro. Então, dentro da utilização do etilômetro, são considerados três valores que são colocados no alto de infração e que devem reger todo o processo de autuação de um condutor embriagado, flagrado em embriaguez. Para o etilômetro, para efeito de autuação de etilômetro, a medida regulamentada é 0,10 miligramas por litro de ar expelido. Aí vocês perguntam, não é lei seca, álcool zero? A lei, ela fixa em zero, mas, para a utilização de um equipamento eletrônico, a metrologia exige uma margem de erro. Então, para a gente começar a considerar embriaguez ao volante, precisa registrar de 0,10 a acima, 0,10 miligramas por litro de ar expelido. Ou seja, até 0,09 miligramas, não vai haver infração de trânsito. O condutor pode retomar o seu caminho. A gente pode dizer que é uma colher de chá da legislação, literalmente uma colher de chá, porque tem que ser uma quantidade muito pequena para não ser pego, para ser pego abaixo de 0,10 miligramas. Então, qualquer quantidade, normalmente, dependendo do metabolismo da pessoa, que ele ingerir, pode sim, ele ser flagrado no etilômetro. Então, ali na faixa intermediária, entre 0,10 e 0,29 miligramas, já é considerado infração de trânsito, com as penalidades apenas administrativas. Igual ou superior a 0,30 miligramas, aí sim já é a faixa criminal, a pessoa também vai ser enquadrada criminalmente. Então, resumindo, o agente de trânsito, na hora de preencher um auto de infração, ele vai considerar esses três valores, o limite regulamentado, que é o 0,10, fixo, esse não altera, não varia. A medição realizada é a medição que o etilômetro detecta do exame do condutor, e o valor considerado, o que vai valer para a autuação, é a medição realizada, deduzida, uma segunda margem de erro, também obrigatória pela metrologia. Só para a gente fazer um exemplo, tentar clarear mais, nesse cenário em que o condutor foi flagrado ao soltrado da fonte em 0,13 miligramas, a gente vai deduzir a margem de erro de 0,03, chegando a um valor considerado de 0,10 miligramas, já dentro da faixa de infração de trânsito. No segundo cenário, o condutor ao soltrado da fonte foi registrado 0,33, 0,33 miligramas de medição realizada, deduzindo também a mesma margem de erro, 0,03, chegaremos ao valor considerado de 0,30, já dentro da faixa criminal. Esse condutor, além das medidas administrativas, administrativas, ele também vai ser preso em flagrante, levado à delegacia, e só sairá sob pagamento de fiança. Aí uma demonstração da tabela dessas margens de erro, para cada faixa de álcool, de concentração de álcool, vai haver uma margem de erro a ser deduzida. Isso é uma tabela que acompanha o próprio equipamento, o manual de funcionamento do equipamento, já traz essa tabela, uma tabela fixa também, e a cada medida registrada vai ter um valor considerado referente. Aí já trazemos as consequências, recapitulando quais são as consequências de quem é flagrado dirigindo o embriagado, imediatamente vai haver uma autuação para aquele condutor, a habilitação será recolhida, e o veículo será retido até que se apresente um condutor em condições. Caso no teste tenha chegado ao nível superior de crime, 0,30 para cima, essa pessoa também será imediatamente levada à delegacia. Aí após o prazo que a legislação de trânsito estipula para os recursos, essa autuação se tornará uma multa, R$ 957,00, a habilitação será suspensa por um ano, e se dará o procedimento criminal, caso essa pessoa tenha sido presa em flagrante na ocasião da abordagem. Vamos falar um pouco de como funciona a questão quando a pessoa se recusa a fazer o teste, que infelizmente é a maioria dos casos, dificilmente uma pessoa hoje não sabe que ela não é obrigada a fazer o teste. Mas de qualquer forma, através da legislação da 11.705, que veio corroborar com a resolução 206, o agente de trânsito tem a prerrogativa de fazer a autuação através dos sinais característicos daquela embriaguez. Normalmente esses são os sinais mais comuns, que normalmente está sempre presente em qualquer pessoa embriagada, o hálito etílico, a fala arrastada, os olhos vermelhos, o comportamento instável, uns falam demais, outros falam de menos, uns querem brigar, outros querem dormir. Então, a partir desses sinais, o agente de trânsito consegue verificar a incapacidade da pessoa prosseguir em dirigir. Então, ele vai fazer uma autuação e vai lavrar também o alto, um termo de constatação, onde virão anotados todos esses sintomas que ele verificou na pessoa. Será também emitido um laudo de recusa do próprio aparelho etilômetro, que dá esse recurso para o agente de trânsito amarrar melhor ainda a sua autuação, um laudo de recusa, comprovando que a pessoa foi oferecida a ela a opção de fazer o teste. E a notificação normal, adoção das mesmas medidas administrativas. A legislação atual não prevê prisão para quem se recusa a fazer o teste de embraguez, então, fica tudo no cenário administrativo. A gente vai falar um pouquinho sobre o cenário aqui do Distrito Federal, para contextualizar também de que forma a lei está sendo, o efeito que essa lei, a gente acredita, está tendo aqui dentro do Distrito Federal. Nos últimos 10 anos, a população do DF cresceu 20%, enquanto a frota mais de 100%, senhor ministro. Só a de motos, que é um dos vilões do trânsito brasileiro, cresceu 280% a frota de motocicletas, aqui no Distrito Federal. Aí a gente vê um gráfico que demonstra a curva de crescimento da frota, em comparação com a curva de óbitos anuais aqui no Distrito Federal. A gente percebe que, apesar do número crescente da frota, o número de vítimas não variou. Ele permaneceu estável na casa de 450, 460 óbitos anuais aqui no Distrito Federal. O que leva a gente a esse segundo gráfico, que demonstra aí sim um dado bastante positivo. Por quê? Porque apesar do número crescente de veículos da frota, o número de mortos para cada 10 mil veículos, ele está diminuindo gradativamente. Ano após ano, a gente vem conseguindo baixar esse índice de mortos para cada 10 mil veículos. A ONU, senhor ministro, ela estipula em três óbitos por ano como um índice aceitável, um índice civilizado das questões de trânsito. Então, três óbitos para cada 10 mil veículos é um limite que a ONU estipula para o mundo todo, para que todos sigam essa meta de diminuição e de controle de violência no trânsito. Então, como vocês podem ver, o Distrito Federal já está se aproximando desse número de três óbitos por cada 10 mil, estamos em 3,5. Temos certeza que a gente vai continuar baixando. A ONU também estipulou o prazo, como o deputado Gugliel já informou no início, essa década de redução de acidentes no mundo em 50%. O Distrito Federal, há quatro meses consecutivos, desde dezembro passado, vem em uma média de 26% de redução nos óbitos e também nos acidentes fatais. 26%, senhor ministro. É mais da metade dessa meta estipulada pela OMS. É mais um dado, assim, muito importante, que nos estimula bastante a continuar na toada em que a gente emprega aqui no Distrito Federal, em relação à fiscalização, porque, como disse o professor José Mauro, é, sim, um dos pontos que tem que ser atacado no Brasil para que a gente consiga baixar os níveis de violência no trânsito. Isso tudo nos incentiva, cada vez mais, a continuar no nosso trabalho. Eu gostaria só de apresentar uma outra tabela de demonstração de como está o... de como foi aplicado o número de autuações ano a ano desde 2005 aqui no Distrito Federal. Só um momentinho, deixa eu achar aqui. E, como nós temos vários outros expositores, gostaríamos que todos obedecessem esse prazo regulamentar para não sacrificarmos a exposição dos... Então, rapidamente, senhor ministro, só para mostrar que a gente está aí com um número crescente de flagrantes de embriaguez. Aí, dependendo da evolução tanto da lei quanto dos equipamentos, a gente já está hoje em... Em 2010, fechamos em 10 mil flagrantes de alcoolemia ao volante. Em 2011, já passou a mais de 11 mil. E, nesse primeiro trimestre de 2012, já estamos em 1.500 flagrantes de alcoolemia, o que demonstra que, apesar da fiscalização atuante aqui no Distrito Federal, quanto mais fiscalização, mais embriagados são flagrados no volante. Te agradeço aí a atenção de todos. Muito boa tarde. Me chamarei agora para a exposição doutora Thais Samarins de Oliveira Sato. Falará pela Universidade Cândido Mendes, do estado do Rio de Janeiro. Doutora Thais Samarins de Oliveira Sato. Boa tarde, senhor ministro relator Luiz Fux, senhora ministra Rosa Weber, senhora vice-procuradora-geral da República Débora Drupá. Boa tarde, advogados, palestrantes, estudantes, cidadãos aqui presentes e que nos estão assistindo neste momento. É com grande orgulho que venho representar a Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, através da minha monografia, Lei Seca, o princípio condicional da ofensividade e sua aplicação na natureza típica dos crimes previstos na Lei nº 11.705, de 2008. Aprovada pela banca formada pelos professores Fabrício Rubstein, aqui presente, Constância Madureira Homem de Carvalho e professora orientadora Maria Cristina Telecha. Senhores ministros, estamos aqui hoje para discutirmos sobre um tema tão atual e controvertido que é a Lei Seca. A partir da manifestação da Abrazel Nacional, estamos aqui reunidos para expor nossos estudos e ideias sobre diversos pontos da lei, como os efeitos da bebida alcoólica, como a venda de bebidas alcoólicas nas estradas. Como o deputado federal Hugo Léo mencionou, não podemos esquecer que, acima de tudo, estamos em defesa da vida. Falarei aqui do ponto principal da minha monografia e a necessidade atual de outros meios de provas da embriaguez e mais políticas públicas nos diversos estados do Brasil. Deputados federais, associações, professores, médicos e advogados, não só aqui hoje, mas no nosso trabalho do dia a dia, estamos sempre em defesa de um único interesse, a vida. Juntos, fazemos o trabalho de cada parte da vida dos nossos brasileiros, seja na medicina, seja na advocacia, na magistratura ou na educação. E juntos faremos leis e sociedades cada vez melhores. Nos diversos aspectos e discussões doutrinárias acerca da lei seca, o que mais me chamou a atenção foi a mudança do critério para responsabilização criminal do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Com a concentração igual ou maior a 6 decigramas de álcool em sangue, o condutor é punido com 6 meses, há 3 anos de detenção, multa e suspensão ou provisão de dirigir. Como disse antes, estamos aqui, antes de tudo pela vida, indiscutivelmente a lei seca, posso assumir isso, vem salvando cerca de milhares de vidas por ano. A Constituição preza pela vida e a função principal da lei e do direito é regular as relações entre os indivíduos, dirigindo condutas e dando seguranças e expectativas de comportamento, sendo desproporcional qualquer regra ou lei que fosse contra os princípios tão bem constitucionais como da razoabilidade e da intervenção mínima do direito penal. A norma penal, portanto, em um Estado democrático de direito, não é somente aquela que formalmente descreve o fato como infração penal, pouco importando se ofende ou não o sentimento da justiça. Ao contrário, sob pena de coligir com a Constituição, o tipo incriminador deverá obrigatoriamente selecionar dentre todos os comportamentos humanos aqueles que de fato possuem real lesividade potencial. Sendo o Brasil, então, o Estado democrático de direito, por reflexo, seu direito penal há de ser legítimo, democrático e obediente aos princípios tão bem constitucionais. Não podemos admitir critérios absolutos na definição dos crimes, os quais passam a ter exigência de ordem formal, somente a lei pode descrevê-los, e material, seu conteúdo sempre deve ser questionado à luz dos princípios constitucionais. Conforme o doutrinador Fernando Capês menciona em seu livro Curso de Direito Penal, crime não é apenas aquilo que o legislador disse-lo, num conceito formal, uma vez que nenhuma conduta pode materialmente ser considerada criminosa, se, de algum modo, não colocar em perigo valores fundamentais da sociedade. O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro não pode ser interpretado apenas pelo limite de concentração alcoólica de 6 decigramas, devendo também ser especificada sua efetiva potencialidade lesiva. Os princípios constitucionais às garantias individuais devem ser atuados como balizas para a correta interpretação e a justa aplicação das normas penais, não podendo conditar de uma aplicação meramente robotizada dos tipos incriminadores. Se tiver com concentração de álcool igual ou maior que 6 decigramas no sangue, será detido e responderá ao processo criminal, sem que haja outros meios de prova da suposta embriaguez. Não podemos, senhores, confundir função do direito administrativo com o direito penal. A finalidade do direito penal é proteger bens essenciais da sociedade e, quando esta tutela não se faz necessária, ela deve afastar-se e permitir que todos os outros ramos do direito assumam e, sem a sua ajuda, esses bens ainda vão ser protegidos. Conforme também ensina o Rogério Greco em seu livro Curso de Direito Penal, o direito penal deve, portanto, interferir o menos possível na vida da sociedade, somente devendo ser solicitado quando os demais ramos do direito, comprovadamente, não forem capazes de proteger aqueles bens considerados da maior importância. somente alguém, senhores, que vivenciou o processo criminal pode dizer como é deitar a cabeça no travesseiro e não saber do resultado. O processo criminal realmente é muito sério. Muitas pessoas pensam que estava embriagado e dirigiu, merece ser condenado. Concordo. Se ficar comprovado que teve os efeitos e sinais de embriaguez, o advogado será o primeiro a dizer que ele não teve o mínimo de responsabilidade e merece realmente ser punido. Senhores ministros, não estou falando aqui de impunidade, estou falando de uso de proporcionalidade. Como defensora da correta aplicação do direito penal, eu peço aqui razoabilidade. Prisão e processo criminal são muito sérios, como qualquer intervenção estatal. A MIS, infelizmente, às vezes faz uma visão deturpada do direito penal, como se todos merecessem prisão perpétua e que não poderia ter limites para punir. Direito penal não pode tratar as pessoas de forma generalizada, muito menos ao ultrapassar os limites impostos pela Constituição. O álcool tem diversos efeitos em diversos organismos, causando embriaguez ou não, e não precisa de nenhum estudo aprofundado para sabermos disso. Porém, que haja a prova eficaz e robusta dessa embriaguez suficiente para que haja intervenção do direito penal. A lei hoje acabou punindo todos como se estivesse os mesmos e os mesmos organismos sob efeitos iguais, sendo que a norma penal deve ser utilizada de forma restritiva. Cabe portando ao operador do direito e principalmente ao juiz exercer controle técnico de verificação de constitucionalidade de todo tipo penal e de toda adequação típica de acordo com o seu conteúdo. Se afrontou, algum princípio deverá ser expulgado ou modificado no nosso ordenamento jurídico. Direito penal não é para punir e não prevenir é para punir e não prevenir educar. A educação veio mais abaixo no investimento de escolas e institutos em conscientização. No mês passado, tive a oportunidade de presenciar uma operação lá em seca ao vivo a convite do doutor Carlos Alberto Lopes deputado federal e uma menina estava junto com os amigos e pediu autorização para filmar o seu amigo que estava dirigindo o carro porque ela falou assim na minha cidade não tem lei seca. Então as pessoas não têm ainda a consciência que a lei é federal e é válida para o Brasil inteiro. Políticas públicas como a operação lei seca que temos no Rio de Janeiro organizada com profissionais sérios e dedicados bem coordenada muito organizada são necessárias para que possamos fazer um trabalho em equipe e sem dúvidas não teriam dificuldade de implantar outros meios de prova para auxiliar o judiciário na comprovação da embriaguez como um teste psicomotor presença de um perito presença de um médico especialista a lei seca de autoria do deputado federal Hugo Leal a sua política pública e a operação lei seca criada pelo deputado federal Carlos Alberto Lopes em conjunto com o judiciário e a conscientização da população salvam vidas e mais ainda se forem aplicadas com razoabilidade e proporcionalidade pois somos humanos e temos somos sujeitos a erro é aqui é difícil chegar a um conceito de proporcionalidade razoabilidade somos humanos estamos sujeitos a erros mas por isso que o legislador constituído se preocupou em consignar princípios e limites e é por isso que existe o direito para ordenar a vida em sociedade e é por isso que estamos aqui agora nessa audiência pública como falei juntos ministros deputados federais advogados juízes médicos e população brasileira podemos fazer um trabalho em equipe que salvar cada vez mais vidas o meu papel espero que esteja fazendo aqui agora peço senhores ministros encarecidamente proporcionalidade e razoabilidade na utilização do direito penal e a intervenção estatal nos limites da nossa constituição os estados tem que fazer mais políticas públicas mais conscientização mais ônibus nas ruas de madrugada estados com o Espírito Santo de Minas Gerais visitaram o Rio de Janeiro para poder copiar a nossa operação lei seca vejamos não é com o direito penal que vamos educar acredito no cidadão brasileiro e sei que ele é capaz de provar que não precisamos de direito penal para nos educar e da ameaça dos nossos direitos de ir e vir e é isso e isso é de uma forma muito simples pois a educação começa em casa conscientizando-se que a embriaguez não combina nem nunca combinou com direção de carro senhores ministros quero agradecer por essa oportunidade e tenha certeza que os nossos cidadãos brasileiros são capazes de mostrar que podem se conscientizar e que o direito penal não deve ser usado para educar e sim ser aplicado na sua correta função social concluindo se faz necessário com a correta aplicação do direito penal outros meios de comprovação dessa embriaguez como teste psicomotor presença de perito ou médico nas operações de lei seca e principalmente mais políticas públicas nos estados como no Rio de Janeiro em conjunto a melhoria de transportes públicos também nas ruas obrigada a fala seguinte seria do senhor Celso Luiz Ramos da Organização Nacional Trânsito devido a um TRAN que no entanto comunicou a sua impossibilidade de comparecer razão pela qual eu passo a palavra ao doutor Rogério Taffarello advogado e mestre em direito penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo USP que falará pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais do IBCECRIM Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux muito boa tarde Excelentíssima senhora ministra Rosa Maria Weber Excelentíssima senhora procuradora vice-procuradora geral da república Débora Duprá demais autoridades aqui presentes senhoras e senhoras muito boa tarde eu tenho a honra de representar nessa oportunidade o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais maior e mais importante organização não governamental a reunir especialistas teóricos e práticos do direito das ciências criminais no Brasil do direito penal do direito processual penal da criminologia da sociologia criminal e outras disciplinas afins do conhecimento pois bem desde logo o IBCECRIM agradece ao coletivo do Supremo Tribunal a oportunidade de estar aqui presente precisamente precisamente cumprindo o escopo fundamental do Instituto que é procurar contribuir no aprimoramento das instituições dos institutos jurídicos vigentes no nosso país o tema como muito bem mencionado pelo senhor ministro Luiz Fux já no início da tarde de hoje em sua intervenção inicial é um tema necessariamente interdisciplinar e de bastante complexa como também meus antecessores aqui já afirmaram bastante complexo trato no âmbito das políticas públicas cabe ao IBCECRIM no entanto e nós vamos aqui nos fingir a tratados reflexos na seara jurídico-criminal e criminológica também das modificações introduzidas pela lei seca lei 11.705 de 2008 no código de trânsito brasileiro e de eventuais enfim de problemas concretos problemas reais de ordem concreta fenomênica que tem acarretado desde 20 de junho de 2008 até agora nesses quase quatro anos de vigência da lei pois bem a DI 4103 a ação direta de inconstitucionalidade possui um objeto bastante abrangente entre medidas administrativas e medidas criminais e o problema que ela visa a tratar é um problema que acredito eu e acredito o IBCECRIM sobre o qual todos nós aqui presentes sociedade civil organizada agentes públicos compartilhamos enfim das mesmas preocupações e das mesmas intenções a grande questão que se põe aqui a todos nós é como como encontrar a forma adequada de tratamento dessa tão complexa desse tão complexo e tratamento jurídico porque no final das contas é disso que estamos a falar aqui é disso que cuida a DI 4103 dessa dessa questão eu vou separar aqui a minha exposição em dois pontos de especial preocupação nossa o primeiro é o ponto o item número 2.3.2 da DI da ação direta de inconstitucionalidade que menciona que questiona aliás intitulado apropriadamente o nosso ver abro aspas da absurda punição contra aquele que se nega a produzir prova contra si entre parênteses do original teste do bafômetro fecho aspas e o segundo tema é o item 2.4 que questiona a razoabilidade e proporcionalidade da norma introduzida pela lei 11.705 pois bem em primeiro lugar no item 2.3.2 questiona-se a condicionalidade da modificação introduzida pelo artigo 5º inciso 4 da lei seca da lei 11.705 que numa redução redação a nosso ver extremamente infeliz peço desculpas numa redação extremamente infeliz modificou o artigo 277 do já então vigente código de trânsito brasileiro lei 9.503 de 97 adicionando de seu parágrafo terceiro e reproduzo aqui peço licença para reduzir aqui o primeiro parágrafo do tópico 232 da inicial porque ele cita textualmente a inovação legislativa hora desafiada a qual afirmamos a inconstitucionalidade abro aspas o parágrafo terceiro do artigo 277 do CTB incluído pelo artigo 5º inciso 4 da lei federal 11.705 chega às raias do absurdo ao estabelecer que serão aplicadas e aqui cita textualmente a inovação legislativa serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165 deste código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo e prossegue fechando aspas da citação legal prossegue esse primeiro parágrafo como se quem exercesse a prerrogativa condicional de não se autoincriminar pudesse ser punido com a mesma sanção de um condutor em embriaguez extrema completa e dolosa pois bem esse parágrafo terceiro do artigo 277 ao mencionar que serão aplicadas as penalidades administrativas estabelecidas no 165 do código ele faz referência à infração administrativa de embriaguez ao volante que é precisamente o artigo 165 já existente desde lá 1997 no código de trânsito brasileiro e as sanções ali previstas são as sanções de multa e sabemos o valor chega a quase dois salários mínimos e suspensão por um ano da carteira de habilitação do condutor eventual apreensão do veículo quando o caso também pois bem a julgar por essa redação do parágrafo terceiro do novo parágrafo terceiro do 277 chamo assim torna-se uma imposição do estado ao cidadão pelo menos pela literalidade da lei da inovação trazida pela lei seca uma imposição do estado ao cidadão a que ele se submeta ao teste do etilômetro ou bafômetro como mais amplamente conhecido por nós ocorre no entanto que a constituição da república e isso todos sabemos como já foi dito até por um dos expositores anteriores garante o direito ao silêncio que é corolário do direito de não constituir prova contra si pois bem está a se tratar no fundo de um princípio jurídico chamado no aforismo latino se me permitem os senhores nemo tenetor se detegere que é segundo o qual ninguém é obrigado a acusar a si próprio que é corolário da tutela constitucional da intimidade da personalidade e da própria dignidade da pessoa humana que é fundamento da república federativa do brasil conforme artigo 1º inciso 3 da constituição federal pois bem luide ferraioli autor italiano conhecido de nós da era jurídica define esse princípio como a primeira máxima a primeira máxima do garantismo processual acusatório isso nas palavras dele em tradução livre na sua obra fundamental direito e radione nona edição 2008 página 623 editora laterza ele prossegue afirmando que o direito a não construir prova contra si dele deriva o direito ao silêncio do acusado ou do investigado ou do potencial investigado ou suspeito o direito a vedação a tortura espiritual nas palavras dele que consiste o juramento do acusado ou do investigado quando ele teria que para traduzir aos senhores esse juridiquês eu já vou abandoná-lo nos próximos segundos enfim que consiste em obrigar o investigado a ser juramentado as suas palavras a serem juramentadas sob o risco dele ser incriminado com pena de perjuro coisa que felizmente no Brasil não temos que seria mentir nas suas próprias palavras em seu interrogatório assim como também garante a inviolabilidade da consciência entre outras liberdades públicas fundamentais palavras ainda de ferrar e analisando a previsão constitucional do artigo 5º inciso 63 o próprio colêndio do Supremo Tribunal Federal já manifestou que se trata o direito de silêncio de garantia de abro aspas aqui de expressa importância político-jurídica que impõe limites bem definidos ao campo de desenvolvimento da atividade persecutória do Estado e é extensível a qualquer pessoa sujeita a ação persecutória do Estado isso no Há das Cortes 68 929 da primeira turma o que isso quer dizer que esse princípio deve limitar e essa é inclusive atribuição em matéria constitucional do Supremo Tribunal Federal deve limitar a produção legislativa em matéria penal e processual penal por parte enfim por parte do poder legislativo pouco importa que essa iniciativa da lei tenha sido do executivo ou do legislativo mas o judiciário deve limitar o poder do Estado se não a fim de evitar o risco de o Estado ingerir extremamente de uma forma extremada na intimidade na privacidade e na própria liberdade de consciência do cidadão e uma coisa curiosa que acredito seja necessário trazermos aqui aos senhores é o fato de que nós como seres humanos geralmente tendemos a nos identificar e é natural que assim seja com as vítimas de delitos que há aos montes pelas ruas de um país socialmente problemático como o nosso é necessário no entanto que nos vejamos por vezes também como potenciais investigados como potenciais suspeitos desses mesmos delitos ou de parte deles até porque todos nós uma hora ou outra podemos nos ver diante da espada do direito do direito criminal que é a forma mais violenta de atuação de intervenção do Estado na liberdade individual dos seus cidadãos pois bem e eu acredito que em cada grupo de 50 ou 100 pessoas como temos aqui nessa sala além das pessoas que nos assistem certamente há pessoas que já cometeram alguns delitos certamente há pessoas inclusive que já cometeram um delito por exemplo de condução embriagada de veículo automotor depois de tomar duas doses de uma bebida qualquer seja um chope seja um vinho seja um uísque seja o que for portanto estamos falando de direitos que são de todos nós não estamos falando de direitos necessariamente de pessoas que querem violentar a nossa incolumidade física pois bem e não é por outra razão que após uma evolução uma evolução histórica do direito extremamente conturbada chega-se a esse tipo de principiologia própria do estado democrático de direito e que nós vimos aqui defender nessa tribuna nesse momento e como consequência elementar desse alcance dado pelo Supremo Tribunal Federal a esse princípio de não constituir prova de ninguém ser obrigado a constituir prova contra si não é possível que o exercício de um direito ou garantia fundamental por parte do cidadão resulte na imposição contra si de punição qualquer que seja qualquer que seja essa punição seja ela de caráter administrativo criminal ou qualquer outra natureza jurídica punição que se lhe imponha assim é que os doutrinadores a doutrina processual penal brasileira é praticamente unânime em afirmar que não pode haver não pode haver uma ameaça de sanção uma ameaça de punição e menos ainda um automatismo de punição que é o que se tem na nova redação do 277 para o terceiro um automatismo de punição para aquele que simplesmente argumentar ou recorrer ao exercício de um direito constitucional pois bem cito aqui no caso do bafômetro não é demais mencionar o exemplo de Antônio Escarance Fernandes professor titular de processo penal da Universidade de São Paulo em seu livro processo penal constitucional 6ª edição RT 2010 página 263 poderia citar tantos outros autores Geraldo Prado Gustavo Badaró Aurílio Lopes Júnior todos eles escrevem nesse mesmo sentido por havia ao nos recordar os episódios noticiados pela imprensa logo após o advento da lei seca todos nós certamente tivemos contato com informações acerca de inúmeros abusos é certo é certo que excessos tendem a ser minoritários mas não foram poucos em números absolutos e há cidadãos brasileiros sofrendo com isso desde então inúmeros abusos oficiais cometidos nas ruas das cidades brasileiras em que foram compulsoriamente submetidos ao exame do bafômetro sabemos ademais todos aqui sabemos ademais que se é verdade e é uma verdade que a lei seca acabou até expondo mediaticamente obrigado expondo mediaticamente o direito de não construir prova contra si aos cidadãos brasileiros e hoje muitos mais tem esse conhecimento que não tinham anteriormente é verdade também que quando esse cidadão está diante do fiscal do agente de fiscal do cumprimento o agente fiscal do cumprimento da lei seja ele um fiscal de trânsito seja ele um policial militar seja ele quem for na medida em que ele escuta da pessoa que está à sua frente da autoridade que está à sua frente que ele deve sim soprar o bafômetro ele vai soprar o bafômetro e aí temos um outro problema de vício de consentimento seríssimo em casos de cidadãos que são presos em flagrantes são submetidos a processo criminal entre uma série de outras e muitas vezes há uma condenação criminal injusta com base numa prova colhida ilicitamente portanto é necessário que o judiciário esteja atento a isso sem prejuízo da preocupação de todos nós quanto à efetividade dessa lei eu gostaria de falar meu tempo está se esgotando eu teria mais algumas coisas a dizer mas eu gostaria de encerrar concluir simplesmente dizendo que nós o IBCCrim compartilhamos da preocupação que toda a sociedade brasileira e o Supremo Tribunal todos nós aqui presentes executivo legislativo temos com relação a esses números estarrecedores de acidentes e mortes no trânsito no Brasil no entanto a questão que se põe é como devemos proceder o déficit a nosso ver não é de mais endurecimento na legislação penal mas é um déficit não é abstrato normativo abstrato mas é de concreção da fiscalização quanto mais fiscalização tenhamos mais e os exemplos do Rio de Janeiro e do Distrito Federal são eloquentes nesse sentido quanto mais fiscalização menores serão os índices e para isso não é necessário uma lei seca muito menos uma lei seca que vulnere que amesquine uma garantia fundamental tão importante como o direito de não constituir provas contra si mesmo então com isso eu concluo a minha exposição aqui agradeço o tempo que me foi dedicado e parabenizo em nome do IBCCrim e a iniciativa do Supremo Tribunal Federal com essas audiências públicas com licença uma questão metodológica nós vamos suspender os trabalhos por 30 minutos bem esta audiência pública ela não acabou estamos agora apenas no intervalo voltaremos depois quando teremos a continuidade no dia de hoje desta audiência pública que trata da ação direta de inconstitucionalidade 4.103 no caso o questionamento desta ação direta de inconstitucionalidade é sobre a lei 11.705 de 2008 a chamada lei seca tivemos sete participantes nesta primeira rodada de palestras para apresentar questões para o livre convencimento primeiramente do relator ministro Luiz Fux relator da ação direta de inconstitucionalidade 4.103 na sequência depois quando retornarmos novamente para o plenário nós teremos a continuação de outros expositores que também colocarão diversas questões para o livre convencimento primeiramente do relator e que serão utilizadas é claro também para o livre convencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal que vão julgar esta ação direta de inconstitucionalidade diversos questionamentos foram apresentados em relação à chamada lei seca e como ela transcende a mera questão jurídica ou melhor apenas a questão jurídica que envolve este processo e esta legislação específica da chamada lei seca por isso a convocação desta audiência pública com a finalidade de se colher subsídios para o livre convencimento dos juízes nós teremos portanto depois mais uma rodada de informações que serão repassadas da tribuna para essa coleta de referências e teremos ainda uma outra uma continuação desta audiência desta vez no dia 14 de maio também uma nova rodada de participantes com argumentos relativos à polêmica que existe em relação à lei 11.705 de 2008 e você vai acompanhar também ao vivo no dia 14 ao vivo pela TV Justiça e daqui a pouco nós retornaremos para a continuação da fase de hoje desta audiência pública sobre a ação de veta de inconstitucionalidade 4.103 ao vivo aqui na TV Justiça A-C-S-T-A-N-T-A A-C-S-T-A-N-T-A